Com a mazada pinga que eu me atrapalho Eu entro na venda e já dou meu saio Bebo no copo e dali no saio Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Vem outros caminhos, vem outro picando Chifrando os barranco, vem o cambetando E no lugar que eu caio já fico roncando O marido me disse, ele me falou Largue de bebê, peço por favor Prosa de homem, cadê valor? Bebo com sol quente, faz friar o calor E bebo de noite é pra fazer sua dor Cada vez que eu caio, caio diferente Me aço pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio de repente Vou decorrer o fio, vou diretamente Mas sendo devagar, caio contente Pego o garrafão e já balanceio Que é tua morte e vez, cê tá mesmo cheio Num bebo de vez, cê tá mesmo cheio No primeiro golpe, cê tá mesmo cheio No segundo trago é que eu desvazeio Eu fui numa festa no Rio Tietê Eu lá fui chegando no amanhecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem ferver Eu perdi demais e fiquei mamata Eu caí no chão e fiquei deitada Aí eu fui pra casa de braço dado Aí de braço dado é com dois soldados Aí muito obrigado